Assim na terra como no céu Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus e Nossa Mãe Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Bendita sois vós, pecadores Bendita sois vós, pecadores Bendita sois vós, pecadores Bendita sois vós, pecadores Meus filhos, venho novamente do céu Para dar a minha mensagem, as minhas recomendações e conselhos maternos Através do meu servo para sempre eleito Penitência e oração Rezem o rosário meditado 119 Três vezes pela paz do mundo Que nunca esteve tão ameaçada como agora Grande quantidade de armas foi feita Para levar a humanidade à destruição Sim, nunca a humanidade teve tantas armas Para levar a morte e a ruína definitiva A si mesma e esta pobre geração atual Por isso, rezem o rosário sem descanso pela paz Porque se não tiverem paz e se o mundo for destruído Vocês não poderão alcançar o céu Porque o caminho para o céu é este mundo Passa por este mundo Por isso, meus filhos Rezem, rezem, rezem Incessantemente Pela paz Os quadros do meu filho Marcos Vão continuar a chorar Juntamente com os meus Para mostrar aos meus filhos Não somente a minha imensa dor materna Pelos pecados, ingratidões, desobediências e traições dos meus filhos Mas também para mostrar a dor dele Pelo desamor, pela frieza, pela indiferença, pela insensibilidade E também pelas traições dos homens ingratos a ele e a mim A nossa grande dor Continuará a ser mostrada Até que os corações se tornem de carne Se arrependam Criem o verdadeiro amor a Deus e a mim Tenham um verdadeiro sentimento de amor Pelo Senhor e por mim E verdadeiramente se tornem chamas de amor A todos abençoo com amor De Poumã De Lourdes De Fátima E de Jacarei A todos abençoo com amor 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 Legenda Adriana Zanotto